Fala galera do internet, Ricardo Jogo aqui trazendo pra vocês mais uma live random, isso mesmo, ai meu Deus do céu, mesmo assim, um pouco avariado, um pouco doente, um pouco ali ó, um pouco mais ou menos. Tamo aqui de volta com mais uma live, é que nem ontem a gente tava divagando sobre coisas parecidas e eu, nossa eu nasci chorando, caraca eu também, nossa que louco. A gente estava o que? A gente nasceu chorando, divagando, divagando, é, pensando, não sei porque veio a palavra divagando na minha mente, mas tudo bem. É que o Ricardo ultimamente ele tá sendo uma pessoa muito puta e falando a palavra divagando porque ele é uma pessoa divagadora. Eu vou até pesquisar o que que é divagando se essa palavra é difícil. É, processo eu sei. Ó, gente, é, certificado, ó. Quarenta no primeiro, a quarenta o máximo. Caraca, eu fiz a pior burrice de todas, mas tudo bem. Nasceu. Eu já fiz, eu já cheguei até o final em meia hora. Ah, já? Não, já cheguei, já fiz live, já fiz live direto em meia hora, eu cheguei até o final. Eu, aliás, eu tô jogando aqui correndo, já estou com doze vidas, não perdi nenhuma. Mas com atalho, Ricardo? Com atalho, claro. Ricardo, você joga muito bem, mano. Putz. Eu me pergunto o que aconteceria se PyTroll jogasse e tentasse zerar o Mario normal. Dois minutos já zeraram. Ele, ele, daí um bug nele, ele falou, caraca, tá muito fácil, tá muito fa... Tela azul. Aí ele vai na loja do Mario e começa a quebrar os Mario que eu já... Eu não tô louco, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu tenho que falar que nem no metrô. Edo. Atenção, senhores passageiros, com destino A. Ha, consegui as seis extremas. Caraca, que absurdo. Cara, Ricardo, que absurdo. O que? Caraca, essas três gotas. Nossa. O que? Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu zerei de jogo 40 milhões de vezes. O Ricardo é tão homem, tão homem, tão homem, que ele já zerou o Minecraft comigo. Olha só. É, pois é, eu sou tão homem que eu zerei contigo, pra você ver. Você... Ha, 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 ha. Bullying. O Ricardo é tão homem, tão homem, que ele tá com 24 vidas no nosso. Olha só. Putz, eu tô mesmo, olha lá. Olha. Eu gostaria de poder abraçar e amar o Emerson de perto. Pena que não dá pra comer o jogador de futebol, né, gente? Eu falar o Emerson. Eu falar... Nossa. Eu quero só abraçar o Emerson e o Ricardo quer comer. Não, é porque... É porque o Eric aqui, ah, eu queria muito abraçar o Emerson de... Aí o Ricardo, ah, pena que não dá pra comer. Opa, beleza. É uma pena, tá bom. Vários outros personagens da Nintendo... Vários outros personagens da Nintendo. Caraca, eu peguei o P. Opa, Eric. Eu falei assim, você quer ver o Poderoso jogar videogame? Aí ele falou assim, o Poderoso é velho, ele não joga videogame, não. Aí eu falei, tô falando que joga, vem cá pra você ouvir. Aí eu coloquei ele pra ver, né, eu coloquei o fone pra ele ouvir. E ele, depois que ele tirou o fone, ele pegou e falou assim, nossa, cara, o Poderoso joga muito massa, hein. Aí eu falei, não, só que não é o Poderoso de verdade, não, é um amigo meu. Aí ele falou assim, ah, esse amigo seu, ele não sabe imitar o Poderoso certo. Não tem jeito, velho. Como assim? Aí eu falei assim. Pessoa que entra em contradição. Aí depois que ele ouviu de novo, eu mostrei a live e tal, ele pegou e falou assim, nossa, nossa, a voz dela é muito massa mesmo. Não tem jeito. Nossa, ele imita muito mal, cara, é muito massa. Olha, eu não sei porquê, mas eu sempre achava que aqueles bichinhos ali barbudos eram Edmota. Não sei porquê. Olha, não parece o Edmota? Eu vi o Hentai Kizami e o Bob Esponja, mano. Meu Deus. Como é que ele fala isso? A pessoa faz dieta e tudo, aí chama um cara de gordo de 30 anos. Olha o cara, tá vendo? É o cara. Eu não tava errado, velho. Vou deixar a fusão no ar. Ela tem a voz da mulher do Jovem Nerd. Mas o Benz, olha só, ele imita também por um Poderoso. Eu quero ver uma mulher imitar o Silvio Santos. Porra. Essa eu quero ver. Eu vou ter que ter um hormônio pra só imitar o Silvio Santos. Já ficou lançado, aí. Sacanagem. Vai, olha. Sacanagem. 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 Olha a divulgação, aí. Eu acho que você está com pura diarrea mental. Nossa. H2TP boa. Não tem como fazer com o Mr. Play, Eric. Não tem, cara. Não tem, não tenta, não tenta, Eric. Só se for falar que tem um terrorista mundialmente procurado que atende pelo nome de Jack Gamer. Olha o Ricardo jogando. Eu acho que ele está com uma domenite a noite. Puta. Essa foi o ruim felido. Depois dessa eu vou embora na minha bicicleta monar. Nossa, gente. Que papo de noob. Não faz sentido. Nossa, que papo de noob. Que papo de noob. Mas, poxa vida, parei de brigar. Meu pai derrubou um passarinho em mim como ele é pai troll. Eu tenho que dormir aqui, véi. Boa noite pra vocês aí. Muito obrigado pela aula. Do jeito que o Psycho fala, gente, eu tenho que dormir aqui. Parece que ele não vai encerrar a chamada. Vai dormir em cima do teclado, tá ligado? Gente, eu vou ter que dormir aqui. Mas olha que bonitinho. Ele é um jovem nerd. Potássio, potássio. Potássio, potássio. Gente, tem um cara muito bravo. Ele estava em... Ele estava em UTI em Recife até. E ele anda bravo. É o Reginaldo Rossi. Meu Deus. É sequência do 3D Lens, não é? É. Putz, cara, não tô se... Como assim, véi? Ai, 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 ai. O jogo, não sei lá, miléria. Lígitão 4, tem um Injustice. Acabou. Acabou. Que o Zony. Tau, Fitori, Gust. É bom, Batata. Ó, gosto muito também. Mario Kartu Milha. Mario Kartu Milha Batata? Cê está louco. Hipócrita. E as Gerest. Só uma pergunta. O que foi o otário? Eu vou aumentar só a música pra... O dono foi o dono de um cabeleireiro lá. É mesmo, quem foi o otário, véi? Foi um cabeleireiro. Acabou o jogo, gente, ó. A próxima live vai ser uma live especial jogando BF194.2. Disponível de graça na Steam, na Origin. Na Origin. O Origin é sensacional. O fim acabou, acabou mais uma live. Muito obrigado a você que assistiu. Falou, abraço, até mais. Fui. Filipe, falou.